Marido lindo, não minta pra mim. Você vai ter que falar a verdade. Claro. Se você fez ou não. Você fala? Claro, ó. Sempre a verdade. A verdade tem que prevalecer. Então vem aqui comigo. Aqui dentro. Fala a verdade. Você, quando era criança, você brincava de carrinho na roda aqui, no pedal da máquina? Sim. Só que a minha dúvida é o seguinte. Eu não sei se era Vigorelli ou se era Eugene, mas que eu brincava na máquina da minha mãe, eu brincava. Agora fica essa dúvida. Dá uma baixadinha, vê se secar daí. Não dá. Eu já cresci, né? E não dá. Não tem como. Não tem como. Já cresci. Você cresceu? Não cabe mais na máquina? As travessuras ficam pra trás. Então vamos tomar um café pra ganhar mais, né? Vamos tomar um café com molacha. Cafézinho.